Simbora X! Simbora! Simbora! Depois que a gente se casou Veio a rotina E quantas vezes tive ataques de paixão Eu me deparei Mas fui tudo em vão Maridos e esposas não são diferentes De um casal de namorados Pois, meu amor, um simples toque De suas mãos acende minha paixão Pois, quantas vezes eu me lembro de você Me beijando e me jurando que eu sou a sua vida Pois, sem você é o meu amor Não vale nada Meu amor, eu quero ser a sua eterna namorada Pois, quantas vezes eu me lembro de você Me beijando e me jurando que eu sou a sua vida Pois, sem você é o meu amor Não vale nada Pelo amor, eu quero ser a sua eterna namorada Alô, eu posso falar Não tem ninguém com você E se ela estiver por aí E se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer Que você Que você fez comigo Me deixou quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada Completamente apaixonada Completamente apaixonada Vem me ver Alô, eu posso falar Não tem ninguém com você E se ela estiver por aí E se ela estiver por aí E se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer Que o que você fez comigo Me deixou quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso E nunca mais me procurou Você o que? Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos Me sentindo em suas mãos Tocada pela primeira vez Como diz Como diz Tocada pela primeira vez Como diz Como diz Tocada pela primeira vez Como diz Como diz Como vejei Vamos falar de amor Que a gente ganha mais Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber Desprezou meu coração Veja só que bom eu fui E querer te conquistar Assim não dá Assim não dá O amor só é amor Quando dois corações Se unem só coração Só coração Só coração O amor só é amor Quando dois corações Se unem só coração Só coração Só coração O amor só é amor Quando dois corações Se unem só coração Só coração Se unem só coração O amor só é amor Quando dois corações Se unem só coração Só coração Só coração Senhoras e senhores O nosso rei Ximian Quem lembra dessa? E você se foi de mim Que é um dia lindo E eu não acredito E eu não acreditei Que se hoje alguém me encontra sorrindo Não sabe de nada Não sabe que bom Eu brinquei de amor E você se entregou pra mim Fez tudo de bom E eu não estava nem aí Diz pra mim O que? Agora Volta, vem me ver Agora sou eu Sou eu Eu tô apaixonada por vocês Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vamos cantar Vamos cantar a noite toda hoje, hein? E aí, Gê? E você não vem Já não tem o pranto Pra ver no amar Por você, meu bem A saudade faz Meu mundo ficar triste A alegria sem você Não existe Onde eu esteja Onde eu esteja Sempre estou pensando em você Não vejo beleza Nem mesmo no entardecer A saudade faz Meu mundo ficar triste A alegria sem você Não existe Não existe Vou tentar Encontrar O fundo do meu coração A fórmula mágica Pra te conquistar Vou tentar Encontrar O fundo do meu coração A fórmula mágica A fórmula mágica Pra te conquistar Essa é a guitarra que canta Esse momento eu não imaginei Ou quem sabe nem queira lembrar Só que até hoje eu não te esqueci Tudo quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Hoje tá tocando Hoje tá tocando Se contar O show é de vocês Vai! Que a gente vai se tocar Que a gente vai se tocar Que a gente vai se tocar Se tocar No contrabaixo, Charles E tudo que você presente eu sou Qualquer paixão se para É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzento eu vejo Mais uma noite estrelada E eu andava entristecida por nada Agora que eu não tenho medo Que a solidão vá embora Da janela em que eu sorria Você chora, você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo Por nada Pode completar seu beijo Despedaçando O que, gente? Procurando Sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada E eu andava entristecida por nada Agora que eu não tenho medo Que a solidão vai embora Na janela em que eu sorria Na janela em que eu sorria Você chora, você chora Fora desse fingimento Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada E eu não troco o que, gente? E eu não troco esse desejo Por nada A galera do camarote vai Pode completar seu beijo Despedaçando Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso Em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida por nada É pra balançar, vai Eu andava entristecida por nada Resistir aos perigos desse amor Agora vou deixar me envolver A ilusão, a sensação do teu amor Não, eu não vou permitir Faz o meu decepção Faz a luz desse falso amor E a perigo de vós dois Não me leve a mal Não quero me envolver A fantasia não vai existir Quem sabe cantar? Não vou ver Não vou ver Não quero me envolver Não quero me envolver A fantasia não vai existir Não vou permitir Não vou ver Não quero o amor assim Não vou permitir Não quero o amor assim Não vou permitir O fim do sonho Não vou ver Não vou ver Não vou ver Ainda estou aqui Eu venho a esperar O que você um dia prometeu me dar E como triste a minha solidão Viver esperando alguém que me vê o coração Vejo o tempo passando sem parar E eu aqui sozinho estou a esperar E como é triste a minha solidão Viver esperando alguém que me vê o coração Viver esperando alguém que me vê o coração Atravessou no meu caminho Feito um ventaval Revirou tudo de perna, cabeça Foi meu bem, meu mal Atravessou no meu Feito um ventaval Revirou tudo de perna, cabeça Foi meu bem, meu mal E eu de povo a logo me entreguei Acreditei No teu sorriso lindo Logo eu me enganei Quero ouvir você Você deitou o amor Você deitou o amor E abusou do meu amor Me deixou sozinho Você deitou o amor E abusou do meu amor E você caiu E abusou do meu amor E você caiu E abusou do meu amor E abusou do meu amor E abusou do meu amor Chegando pra vocês Ai que delícia, é uma loucura Toda a mistura com você é muito bom Tão impressionante, tão excitante Eu vi na bolsa toda que me sobe o meu som Ai que delícia, é uma loucura Toda a mistura com você é muito bom Tão impressionante, tão excitante Eu vi na bolsa toda que me sobe o meu som A minha açaí já é a 我們 É uma loucura, é uma loucura Você é minha energia natural É louco, é o astral, é louco, é o astral Você vê na mesma quickly, já é a usina Ou vem tudo, eu vi na bolsa É uma loucura É muito mestrado, é muito mestrado Simbora! Ai, que delícia! É uma loucura Igual que a mistura com você é muito bom É um refrescante, é um citante É um milagre, por aqui sobe o que é só Ai, que delícia, é uma loucura Igual que a mistura com você é muito bom É um refrescante, é um citante É um milagre, por aqui sobe o que é só Minha mania! Você é meu açaí É um milagre, por aqui sobe o que é só Você é a minha energia natural Levanta o meu astral Levanta o meu astral Eu sou a minha energia natural E não me entendi Não me entendi Você é minha energia natural Levanta o meu astral Agora quero ver todo mundo pra cima, vai! E você? É um milagre, por aqui sobe o que é só Olha pra cima, pra cima! Você? Você é minha energia natural Levanta o meu astral Levanta o meu astral Eu sou a minha energia natural Levanta o meu astral Eu sou a minha energia natural Levanta o meu astral Levanta o meu astral Lindo demais!